Se meu povo, acabamos de chegar na Argentina e claro que a gente não poderia deixar de fazer o vídeo mais esperado por vocês agora de janeiro, que é o vídeo de supermercados. Afinal de contas, os preços aumentaram bastante. Como é que está a situação de verdade dos preços dos supermercados? Porque muita gente está falando que aumentou mais de 100% em muitos produtos. Hoje a gente vai no supermercado para te mostrar como é que está a realidade dos supermercados aqui na Argentina em janeiro de 2024. Fala mano de lisos, como é que vocês estão? Sofra Negara, Michel e Alexandre Tutaninho, lisos por aí em mais um vídeo, um dos vídeos que é mais esperado por vocês. Todo mundo pergunta, Michel vai ter vídeo de supermercado em janeiro? Claro que vai ter. Acabamos de chegar no Brasilzinho de açúcar, passamos alguns dias relaxando, recuperando as energias. Chegamos agora na Argentina e já fomos ao supermercado para trazer para vocês as atualizações dos preços dos supermercados. Para você que está pensando em vim turistar na Argentina, ter ideia do que é que você vai encontrar no supermercado, os valores. Será que está tudo muito caro? Será que ainda está barato? Hoje a gente está indo aqui no supermercado para tentar gravar um pouquinho de alguns produtos. Eu sei que não vai ter como a gente mostrar tudo, eu sei que vai faltar muita coisa, mas a gente vai tentar trazer algumas coisinhas para você ter uma noção do que é que está os preços agora em janeiro de 2024. Lembrando que, meu povo, a inflação está acima de 200% ao ano, então assim, muito possivelmente, se você pegar o vídeo anterior da gente e comparar, você vai notar principalmente os valores em pesos. Deu um salto gigantesco, então vamos dar uma olhadinha, ver quanto é que está mais ou menos as coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu povo, foram esses produtos que a gente conseguiu gravar. Lembrando que, assim, é bem complicado a gente gravar no supermercado, porque aqui em Rosário não se permite gravar no supermercado, mas eu consegui em um horário que geralmente tem poucas pessoas. Eu fico tentando ir nos corredores quando não tem ninguém para tentar mostrar um pouquinho dos valores para vocês. E, sendo muito sincero, foi um impacto muito grande quando eu vi produtos que eu lembrava que tinham valor e agora aumentou 150%, mais de 150%. Isso de 30 dias de diferença, então, realmente foi um susto muito grande e outra coisa, a gente fala aqui, deixa muito claro, meu povo, que quem ganha em pesos argentinos está sentindo um impacto gigantesco. A população argentina está sofrendo muito com a questão da inflação, agora mais do que nunca, que a inflação deu um salto gigantesco, já estava muito ruim, porém, agora deu uma explosão maior ainda, então, é bem preocupante para quem ganha em peso argentino. Alexandre, para quem ganha em real, como vocês puderam ver, existe uma diferença, uma diferença bem interessante, porém, assim, quem tem uma renda em real, hoje já está começando a sentir um pouco mais a questão da inflação, antes sentia, sentia bem de leve, porque o câmbio favorecia, hoje em dia o câmbio ainda continua sendo favorável, como vocês puderam ver, a cotação dá um valor bem interessante, porém, meu povo, já consegue sentir um pouco mais a inflação, a inflação já começa a bater um pouco mais no bolso de quem tem uma renda em real e isso realmente é algo para se observar, ficar muito atento, porque, enfim, é algo que a gente tem que estar atento a cada momento. Então, meu povo, esse vídeo tem um intuito mais de mostrar para você, não é para dizer, olha, isso está melhor, aquilo está pior, não, não é esse o intuito do vídeo, o intuito do vídeo é sempre deixar você atualizado, você que está vindo para a Argentina, quer economizar na tua viagem, já saber mais ou menos o que é que você vai encontrar nos supermercados para poder fazer uma economia na tua viagem, muitos brasileiros que estão chegando na Argentina, por exemplo, já estão relatando que a Argentina continua um país maravilhoso para turistar, porém, os preços estão ficando realmente mais elevados, mesmo para o turista brasileiro, mesmo para quem ganha em real, os valores estão aumentando, e isso é uma realidade, a gente sempre vem trazendo aqui notícias para você, mas, mais uma vez, deixando muito claro, vale muito a pena ainda vir turistar na Argentina, é a cidade mais barata da América Latina para você turistar, então, sim, vale a pena. Lembrando que os valores do vídeo, meu povo, todos esses valores, é em relação à cotação da Western Union de hoje, esses valores tendem a ser atualizados basicamente diariamente, então, esse vídeo é para deixar você atualizado em relação a preço de supermercado aqui na Argentina agora, de janeiro de 2024, mês que vem tem vídeo de fevereiro, então, se você gostou desse vídeo, não esquece de lascar o teu Dei Valor, isso ajuda demais o nosso canal a trazer cada vez mais conteúdo, para deixar sempre você muito atento, sempre por dentro de tudo, e quem quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, hashtag seja membro, você se tornando membro desse canal, você tem acesso a vídeos exclusivos, além de tudo, você colabora muito com a gente, a gente agradece do fundo do coração a todos os membros, os membros também têm acesso antecipado a todos os vídeos, o membro do canal já assistiu esse vídeo primeiro, porque é todo mundo, então, a gente agradece do fundo do coração a todos os membros, lives toda sexta-feira, geralmente entre 7, 8, 9 horas, a gente sempre posta no Instagram, mas vai ter uma enquete no Instagram, para a gente decidir definir o horário fixo das nossas lives, que são toda sexta-feira, então, toda sexta, a gente fica batendo papo, conversando aqui no YouTube, tirando todas as dúvidas sobre a Argentina, eu, a Michelle e o cara, a minha sensação tutanho, que está aqui do lado só de olho, então, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço. Amém. Amém.